Olá, eu sou o Leandro e eu estou gravando esse vídeo com o meu cachorro aqui, o Tufão, não é por acaso. Ele é um dos exemplos vivos desse insight que me guiou no meu caminho até hoje. O ano passado, no Réveillon de 2012 para 2013, eu participei de um retiro onde eu estava dando aula de yoga em Alto Paraíso. E naquele espaço maravilhoso tinha um cachorrinho que morava lá, que era o Nicolau, que ganhou o coração de todo mundo, do grupo todo. E me fez lembrar da minha infância, da minha adolescência, dos cachorros que eu tive, em especial do PUP lá na praia, que até hoje eu considero o meu melhor amigo, um exemplo de amor incondicional. E aí eu fiquei, quando eu encontrei o Nicolau lá em Alto Paraíso, me deu vontade de ter um cachorro de novo. Eu moro sozinho e não tinha cachorro, né? Então eu voltei para São Paulo e comecei a comentar com as pessoas, com a minha família, meus amigos. Puxa, eu estou pensando em pegar um cachorro. E todo mundo falou assim, pô, você mora sozinho, já é difícil você manter a sua casa só você. Imagina um cachorro. Você vai se perder. Melhor não, melhor não, melhor não. Mas aí eu parei, refleti, raciocinei, e raciocinando eu tive 500 prós e 500 contras, então cheguei na mesa. E aí eu parei e fui ouvir o meu coração. E quando eu consegui ouvir o meu coração, a resposta foi muito clara e muito fácil. E aí eu fui lá e adotei o Tufão. Ele foi achado na rua, lá no Engul. E eu tenho seguido o meu coração em diversas outras áreas da minha vida. O TFT Brasil foi um momento onde a Joane Callahan me mandou um e-mail e perguntou se eu queria trazê-los para o Brasil. Ele e o Dr. Callahan. E quando eu li a pergunta, meu coração se encheu de alegria. Então eu já sabia a resposta. E foi bom que eu não fiquei pensando muito, porque tive muito trabalho para trazê-los. Em 2012 eu trabalhei de segunda a segunda, mais de 10 horas por dia, mas valeu cada segundo. E não pelo dinheiro, porque eu não ganhei muito dinheiro ainda naquele ano, mas pela realização. Então a dica que eu quero deixar para 2014, se você é como eu que fez uma lista de metas, de planos para o ano que vem, que está cheio de sonhos, de metas para realizar, como a gente saber se isso realmente está alinhado com o nosso propósito de vida, com a nossa alma, com a nossa essência. Se não é apenas um desejo superficial, ou a gente correspondendo a projeções das outras pessoas. E essa resposta me veio com clareza no mês passado, num workshop que eu participei, onde uma colega do curso, durante Coffee Break, me falou o seguinte. A gente estava falando sobre isso, sobre como saber o nosso porquê, nossa missão aqui. E ela disse que um dos principais indicadores é, se você fizer o que você quer fazer, você faria de graça e ainda estaria feliz com isso? Se a resposta para essa pergunta é sim, é porque isso está alinhado com a sua essência. Onde o objetivo final não é o dinheiro, mas é a realização daquilo em si que te preenche. E não que você não deva ou não mereça ganhar dinheiro com isso. É claro que merece. Quanto mais dinheiro você ganhar, maior o seu poder de fazer bem para as outras pessoas. Mas ele é o meio, ele não é o fim. Então eu deixo a pergunta para você. Se você fosse fazer isso de graça, ainda assim valeria a pena? Isso é uma boa orientação. Então, só para concluir a história do Tufão, aquelas pessoas que falam para mim que melhor não, muito trabalho, muita responsabilidade. Hoje elas amam o Tufão tanto quanto eu. E a minha mãe, que foi uma dessas pessoas que falou assim, olha, acho que não é melhor você pegar um cachorro. Ela chegou para mim e falou assim, nossa, você não acha que ia ser legal o Tufão ter uns filhotinhos e de repente eu ter um? E aí então eu resolvi dar um presente de Natal para ela. E essa aqui é a princesa. Ou se ela der outro nome, né? Se minha mãe der outro nome. Que vai ser o presente de Natal da minha mãe. Ela e o Tufão já se dão super bem, né Tufão? E ela é tia do Tufão. O Tufão é meu filho e ela é filha da minha mãe, então é minha irmã. Você vê, de repente a gente faz algumas coisas que inicialmente é contra o senso popular e de repente as pessoas depois vão ver que deu certo e que vão gostar do que você fez e vão para o seu lado. Então acredite nos seus sonhos e sejam muito felizes e muito sucesso.